Amor, o amor nos trouxe até aqui e hoje eu não vou te dizer nada de novo que eu já não tenha dito durante tantos anos e você vai entender há anos esperamos e sonhamos com este dia com este momento é o nosso sonho um sonho que sonhamos juntos e acordados durante todo este tempo Deus nos deu várias provas que nos queria juntos e que esta união é uma promessa dele em nossas vidas é difícil definir o nosso sentimento basta ver no nosso olhar e sempre bastou olhar desde o início eu soube que era você no primeiro dia de namoro há 11 anos atrás eu te pedi que ficasse para sempre e Deus me ouviu o tempo passou e com ele trouxe a certeza de que Deus te fez para mim e me guardou para você e isso nos dá a confiança de estar aqui hoje diante dele firmando este compromisso como sempre te digo amor só já não é capaz de definir o que existe entre nós dois porque acredito que o nosso encontro vai além do que possamos compreender ou explicar mas teremos o resto da vida para tentar entender o nosso encontro vai além do que chegar em nosso destino profundo que é para o nosso destino profundo que antes faz nada e mesmo, eu vou fazer間os de Música Hoje é um dia muito especial, um dia que eu esperei e espero há 15 anos, mesmo que inconscientemente, desde o primeiro dia que eu conheci a Júlia, acho que Deus de fato reservou ela para mim e esse momento está sendo muito mágico, será muito mágico e tenho certeza que Deus está à frente de tudo. E vem, meu amor, que eu estou te esperando para que a gente possa ser feliz para o resto da vida. Te amo. Now I've got you in my space, I won't let go of you, I got you shackled in my embrace, I'm latching on to you. I'm so incaptured, got me wrapped up in your touch, feel so enamored, hold me tight within your clutch. Se alegrem com o grande presente que Deus vai dar a vocês, daqui a um tempo, os filhos. Porque depois de 11 anos de irmos junto, né? Leonardo, receba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Amém. 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 Amém.